Um dos pontos que mais representam a história da cidade de João Pessoa, a Casa da Pólvora. Tudo por aqui rodeado pela cultura, pelo público, pela poesia que combinava com o pôr do sol, que desse jeito, só a que tem. Foi esse o cenário escolhido para mais uma edição do Pólvora Cultural, que dessa vez contou com a final do Islã Paraíba. A competição onde o foco é a poesia, que foi recitada. Por trás desse quadro negro, fome e desprezo. Negro, caldo de cana mata sede. Comer manga mata fome. Islã é uma batalha de poesias. E o rap é poesia, é ritmo e poesia. E toda poesia tem ritmo. Então, assim, não são linguagens que dialogam, é a mesma linguagem. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa, usando apenas outros recursos. Essa cultura periférica, a cultura do rap, então a prefeitura, enfim, a política pública priorizar essa galera, o acesso ao centro. Nosso público é de periferia e precisa vir até o centro. Então, esse local aqui, sempre que está aqui, é um prazer estar aqui. O evento vale-vaga para o Islã BR, que acontece em dezembro deste ano. Quem veio conferir, aprovou. Estou achando maravilhoso essas poesias aí, esses artistas expondo, expressando a sua arte. E isso a gente tem que ver mais aqui em João Pessoa. Está sendo muito gratificante, porque eu estou vendo artistas, improvisadores muito bons aí. E tomara que essa edição tenha outras, né? Tomara que esse evento aí seja para a vida toda. O momento contou com o apoio da Funjop. Todos os sinais de semana, né? Com eventos permanentes. Por exemplo, aqui o Pólvora Cultural, né? Que está acontecendo essa manifestação cultural. Como também a gente tem os sábados, né? Com o Sabadinho Bom, que já é bem conhecido da cidade. Tem o Forró na Feira, que é na praia, Tambaú, né? E temos a Sexta, que é o Pôr do Sol no Hotel Globo. E fora os outros eventos, a demanda ali, da Funjop, o ano inteiro. Depois de uma série de apresentações das poesias que encantaram o público, as notas somadas sagraram o Emanuel Moreira como poeta campeão da noite. Eu estou muito emocionado. É um ato de resistência muito forte aqui dentro de João Pessoa. E a gente está levando uma pessoa de Santa Rita, né? Que é um lugar que tem um índice de mortalidade muito grande LGBT. Eu só consigo ser grato, de verdade. O encerramento do Islã Paraíba foi com o som de Cinta Liga Crio. Grupo conhecido por difundir o empoderamento feminino por meio do rap paraibano. O papel da gente é culminar mesmo num show, fazer as pessoas dançarem, fazer as pessoas se sentirem bem, felizes, empoderadas. E é isso. Nossa poesia é uma poesia de empoderamento. Em terra de machocrata quem se desconstrói é rei Se o corpo é meu, é minha lei Em terra de machocrata quem se desconstrói é rei Deixa a garota brincar, deixa a garota brincar 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 Deixa a garota brincar, deixa a garota brincar